Oi, seja bem-vindo ao SCB Só Coisas Boas. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Obrigado mesmo. Eu tenho pensado bastante nesses últimos dias sobre como esse momento que todos nós estamos vivendo separados, juntos ao mesmo tempo, trouxe à tona uma verdade absoluta que agora nos parece óbvia. Que nós não podemos sobreviver nesse planeta sem evoluir a nossa consciência ecológica até certo ponto em que a gente leva em consideração a nossa diversidade e conexão com todos os organismos da Terra. E se a gente observar o comportamento humano nos últimos 15 mil anos com relação às outras espécies, isso não parece tão óbvio assim. A nossa percepção egoísta de que o mundo existe para a gente lucrar com qualquer coisa que se mexa nos trouxe até esse estado crítico de hoje. Estamos encarando uma ameaça ao que chamamos humanidade. Humanidade é um conceito que nos distanciou da necessidade de sermos solidários com não-humanos. Esse nosso mundo de conveniência em que a natureza pode e deve ser explorada a qualquer custo está prestes a terminar. Tem que terminar. Durante esses dias de isolamento em nossas casas, surgiram novas reflexões e notícias animadoras. Notícias que vêm do futuro. Histórias de animais selvagens reconquistando áreas urbanas que um dia já foram florestas. Servos andando pelos centros de cidades japonesas, bodes na Espanha, macacos em diversas cidades asiáticas, ursos, cabras e lobos descendo as montanhas. Uma queda dramática na poluição. Rios limpos. Consumo drasticamente reduzido. Solidariedade como nunca vimos antes. Pesquisas feitas de forma colaborativa. Honestamente, é nesse futuro que eu quero viver. E como ficamos nós, os seres humanos, nesse cenário? Precisamos sumir do planeta para que a coexistência de todos os animais seja possível? Não. Precisamos apenas abrir os nossos corações e mudar a nossa percepção. Em vez de acreditar num mundo feito para a humanidade explorar todos os seus recursos naturais, podemos pensar numa teia de vida interrelacionada. Um mundo que seja bom para todos nós. Para toda a vida na Terra. Tudo que eu ando sentindo nesses dias é o amor. O amor entre seres humanos e o amor dos humanos pelo nosso planeta. E não se pode colocar um preço no amor. Assim como não há preço para qualquer vida. Seja de pássaro, árvore, vaca ou humana. No programa de hoje você ainda vai ver fotografias e histórias muito interessantes do movimento Fique em Casa. Uma ação do Greenpeace protegendo os nossos guardiões da floresta. Animais fofíssimos para animar o nosso dia. Uma decisão histórica no combate à produção e descarte de plástico no mundo. E um bate-papo com uma heroína indígena, a enfermeira Wanda Ortega. Que mesmo sem ter as condições mínimas necessárias, está fazendo a maior diferença para impedir a proliferação do coronavírus pela floresta amazônica. Já se inscreveu aqui no canal? Já ativou as notificações do sininho? É um bom momento para isso, hein? Vai lá! Obrigado por estar aqui comigo, viu? Eu sou o Sérgio Maroni e esse é o Só Coisas Boas. Quem nunca posou para uma boa foto querendo sair espontâneo e bonito? Mas acabou saindo meio... engraçado. Os humanos que o digam, não é mesmo? Mas olha só, até os animais tentam fazer isso de vez em quando. Da forma mais fofa, é claro. Eu não sei o que é que esse filhote de leão viu, mas eu fico com essa mesma cara quando eu vejo gente sem máscara por aí. E olha só essa foca confusa ao ver os humanos que não respeitam o isolamento social. Esse urso é você tentando fazer breakdance no meio da sala. Confessa, vai! E os nossos irmãos animais têm aproveitado o isolamento social dos humanos para dar ótimos passeios nas cidades. Essa família de patos precisou de uma ajudinha para atravessar a rua. E olha só que lindo, policiais e pedestres ajudaram a família a chegar do outro lado em segurança. Um simpático pássaro resolveu salvar a vida de um porco espinho dando aquela bicudinha amiga para ele sair da rua. Olha só, a natureza é sempre solidária. Essa também é uma boa hora para repensarmos o consumo de carne, porque muitas das epidemias que tivemos ao longo da história da humanidade se deram devido à manipulação de carne animal para a nossa alimentação. Então repense, reduza o seu consumo de carne. Pela primeira vez na história, a humanidade está unida para combater um inimigo em comum dentro de casa. Vamos ser sinceros, ninguém sabe quando é que isso vai acabar aqui no Brasil e só vai acabar se quem puder ficar em casa. A grande maioria dos países, aproximadamente 95 deles, impuseram medidas de quarentena para proteger suas populações da pandemia global. E apesar do confinamento ter mudado a nossa rotina, nos afastando daquelas pessoas que nós mais amamos, medidas como essa, adotadas no mundo todo para combater o coronavírus em casa, já se provaram ser uma das armas mais eficazes para diminuir a contaminação. E por falar em ficar em casa, olha só que legal esse desafio de fotos lançado na internet com a hashtag Fique em Casa. Fotógrafos do mundo todo foram convidados para compartilhar o que estão vendo por aí nesses tempos de confinamento. Com o vínculo familiar crescendo e os relacionamentos se fortalecendo. Por exemplo, o fotógrafo Esparta se fotografou ao lado da namorada lavando roupas. Já na Alemanha, esse gato bem fotogênico e inteligente está querendo, na verdade, dizer para a gente que estocar papel higiênico é uma grande bobagem. Muitos livros para ler e não sabe por qual começar. Retrato perfeito de muitos nessa quarentena. E para quem duvida que dá para fazer esportes radicais como escalada dentro de casa, é porque ainda não viu essa foto. Crianças não reproduzam isso em casa, sim. Ficou inspirado por essas fotos? Então capricha na criatividade e manda a sua para a gente para o e-mail ou posta e marca a gente com a hashtag Você no SCB. Você sabia que cerca de um terço de tudo que a gente produz de alimentos vai parar num lixo? What? Pois é. A redução no desperdício é uma das metas de um projeto feito por 21 grandes empresas de alimentos brasileiras. Elas vão desenvolver soluções para reduzir a quantidade de resíduos e transformar o sistema alimentar da fazenda ao prato. Um sistema que impulsiona a agricultura orgânica, que corta pela metade o uso de pesticidas e que visa uma produção mais sustentável. Ambev, Sodexo, PepsiCo e Nestlé são algumas das empresas envolvidas nesse projeto. Adotar essas práticas em escala global é essencial para a gente garantir um futuro mais saudável para todos. E nós, consumidores, podemos incentivar essa mudança, sabe como? Muito fácil. Adquirindo apenas produtos de empresas responsáveis tanto com a sociedade quanto com o meio ambiente. Vamos juntos? E olha só que ótima notícia. Decisão histórica na China. Em janeiro desse ano, o governo chinês anunciou um novo plano para combater a poluição gerada pelo uso de plásticos em todo o país. Até 2025, eles pretendem banir canudos plásticos, sacolas plásticas e outros descartáveis. A pandemia não foi motivo para adiar o compromisso e a proibição já começou a valer em Pequim. Na capital do país, mercados e comércios não podem mais dar sacolas plásticas gratuitas para as pessoas. Os restaurantes e serviços de delivery estão proibidos de utilizar utensílios descartáveis. O país também implementa novas medidas de reciclagem onde todos os moradores vão ter que classificar o seu próprio lixo doméstico. Funciona da seguinte maneira. Cada pessoa vai ter que separar os resíduos em quatro categorias. Resíduos de cozinha, recicláveis, resíduos perigosos e outros resíduos. E vai doer no bolso de quem não fizer direito, viu? As multas podem chegar até a 201 anos, o que equivale a cerca de 160 reais. A gente já deu aqui muitos exemplos no SCB sobre tendências mundiais que nós gostaríamos de ver no nosso futuro. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Enquanto isso não acontece, podemos recusar por conta própria o uso de canudos plásticos, sacolas plásticas e descartáveis em geral. Vamos juntos? Em um esforço para combater a disseminação do novo coronavírus nas aldeias indígenas, O Greenpeace, através do projeto Asas da Emergência, está transportando desde profissionais de saúde até produtos de higiene básica para locais remotos da Amazônia. As ações do projeto foram realizadas em várias cidades, como em São Gabriel da Cachoeira, que tem 90% da sua população composta por mais de 20 povos indígenas. Nós precisamos defender a floresta e os seus guardiões. O Greenpeace continua denunciando o aumento do desmatamento e outras violações aos direitos desses povos. Faça você também a mesma coisa. Vamos juntos? A dica de livro de hoje é um livro de poemas, o Ai Kakiri Tan, ou Eu Moro na Cidade, em Tupi-Kambeba, da poeta Marcia Wainakambeba. No livro, Marcia constrói uma ponte entre a sua origem indígena e a vida em Belém do Pará, apresentando a história do seu povo e da sua luta, com poesias e imagens repletas de emoção e de verdade. Que tal aproveitar o final de semana para ler um pouco de poesia indígena? Corajosa, dedicada, generosa, o nosso bate-papo de hoje vai ser com a enfermeira indígena Wanda Ortega Uitoto, que mora em Manaus, atualmente epicentro da pandemia no nosso país. E mesmo sem as condições mínimas necessárias de proteção para trabalhar, essa heroína da vida real tem feito a diferença para muitas pessoas de sua comunidade. Oi Wanda, tudo bem com você? Muito obrigado por topar o convite de participar do SCB, viu? Obrigado Sérgio, agradeço o convite também. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história e como é que você se tornou enfermeira. Então, Sérgio, me chamo, meu nome é Wanda Erlesse Ortega dos Santos, eu sou indígena do povo Uitoto do Alto Solimões e atualmente eu estou vivendo aqui em Manaus e nesse momento de pandemia, essa minha formação foi essencial para dar apoio à comunidade que eu moro, que é o Parque das Tribos. E com a pandemia, o que mudou na comunidade, Wanda? Como é que mudou a sua rotina também para você atender a essas pessoas? Então, Sérgio, aqui no Parque das Tribos, os nossos povos, eles vivem dentro de uma vulnerabilidade muito grande, vulnerabilidade econômica, social, sanitária. Então, assim, o nosso cotidiano, ele é marcado por várias faltas, né? Falta de apoio por parte do governo, falta de apoio por parte da sociedade para enxergar as questões vivenciadas pelas populações indígenas. E nesse momento de pandemia, isso só se agravou em todos os nossos territórios, em todas as nossas comunidades, nas nossas aldeias. com o decreto do governo aqui do nosso estado, a nossa comunidade foi afetada, assim, primeiramente, quanto à questão alimentar. Porque a maioria das nossas mulheres vivem da produção de artesanato, e, assim, nós vendemos artesanato para trazer alimento para nossas casas. E com essas atividades todas paradas, suspensas, Então, a primeira coisa, assim, que nós já sentimos durante o ano inteiro é com a necessidade de alimento, porque estamos na cidade, nós não temos roça, nós não temos terra para plantar e colher, além de técnica de enfermagem. Eu sou acadêmica de pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas, e eu tenho uma luta muito grande junto com outros estudantes indígenas dentro das universidades. Nós lutamos pela questão de reconhecer o nosso conhecimento, a nossa identidade, o nosso corpo dentro desses espaços, que ainda é negado, né? Em todo o espaço, o nosso corpo, a nossa identidade, ela é negada o tempo todo. Então, o nosso dia a dia é de muita luta, né? Para que se reconheça essa identidade, esse corpo enquanto indígena. Então, ali... Desculpa te interromper, Evanda, mas eu acho que é importante a gente falar também dessa vontade que o indígena tem e pode ter de querer estudar ou ter alguma profissão, ir para a cidade, aprender algum assunto. Enfim, as pessoas acham que não, que o indígena, às vezes, tem que ficar ali no canto dele, na roça, como você mesma disse, né? E não necessariamente. Você pode ir para uma faculdade, para uma universidade, e ter a sua identidade de indígena. A luta dos povos indígenas hoje é para ocupar esses espaços das universidades, porque a gente entende que a educação hoje ela é um caminho que pode trazer autonomia para os nossos povos, né? Porque são 520 anos que a gente tem lutado e nós não temos autonomia. É sempre alguém falando por nós e a nossa realidade, ela nunca mudou. A questão da pandemia, como é que ficou a sua rotina? Como é que é a sua rotina para ajudar os seus parentes, a sua comunidade? E você tem algum tipo de ajuda de algum hospital, de alguma clínica para conseguir os medicamentos? Então, desde o início da pandemia, né, eu comecei a fazer um trabalho sozinha aqui dentro da comunidade. As pessoas começaram a ligar para mim e assim, aí foi ali que a minha vida meio que mudou de rotina dentro da comunidade, né? Porque eu passei a ir com frequência na casa das pessoas, fazer esse monitoramento da febre, de ir atrás de alguma medicação. Então, a gente chegou a avaliar mais de 200 parentes com sintomas leves aqui dentro da comunidade e tivemos seis casos graves que eu tive que levar na UPA aqui da cidade porque eles apresentavam dificuldade respiratória, né? A gente ligou para o SAMU para vir buscar ela e a gente teve uma negativa do SAMU naquele momento, uma vez que eu identifiquei a nossa comunidade enquanto indígena, a paciente indígena e quando eu faço essa identificação, a atendente me diz que quem cuida de índio é a CESAI, né? Aquilo, assim, me deixou extremamente revoltada e eu falei para ela, olha, minha querida, de fato, a CESAI cuida dos indígenas, mas nós estamos num contexto urbano, nós somos indígenas, mas nós estamos na cidade e a CESAI não nos atende por conta disso e eu estou precisando de uma assistência da prefeitura, então eu preciso que você libere uma ambulância. Então aquilo me indignou muito, sabe? Eu fiquei extremamente indignada com isso e eu tive que levar a minha parente, né? Contrariando meu pai, meu marido, que não queria que eu fosse, eles estavam com medo, eu também estava com muito medo, mas eu falei que eu não ia deixar o nosso parente morrer enquanto eu pudesse fazer alguma coisa. Ô, Wanda, o que te move? O que te faz ir para frente? O que te faz continuar lutando pelos seus parentes? A gente luta, né? Eu falo assim que a nossa geração, ela não consegue viver, né? Ela só consegue lutar. Então a minha luta hoje é para que os meus sobrinhos, os meus filhos, que eu quero ter filhos, possam viver, né? Então assim, que não seja de luta o nosso futuro, mas que seja de poder viver, porque são 520 anos de luta, a gente não consegue viver. Então a nossa luta agora é para que as nossas futuras gerações possam viver. Então o que me move é poder fazer algo, é poder ter sonhos nessa esperança, né? De que o nosso futuro vai ser construído por nós e não por outras pessoas. Então eu acredito muito nisso de as nossas futuras gerações poderem viver e colher os frutos das nossas lutas. Wanda, muito obrigado, viu? Por ter topado esse papo com a gente. Acho que é muito importante a gente mostrar para as pessoas um pouco dessa realidade aí de vocês, para vocês aproximar mais, né? Porque apesar de diferentes, somos todos humanos, fazemos parte de uma grande família e obrigado por ter arrumado um tempinho aí para a gente no meio dessa tua agenda corrida que está aí, essa tua rotina no dia a dia, viu? Eu agradeço o convite, muito obrigado também, obrigado pelo apoio. Eu sei que você acompanha a luta dos indígenas aí por onde você está. e é muito importante ter essa sociedade lutando por essa defesa. É uma defesa da vida dos indígenas, é a defesa do nosso território e além de tudo isso, é do nosso planeta, né? Porque quando você protege os territórios indígenas, você está protegendo uma biodiversidade e a vida de um planeta. E aí, já curtiu o programa de hoje? Você já está inscrito no canal, eu espero, né? Então comenta, compartilha. Nunca te pedi nada, vai. Ah, já sabe, né? Tem que ativar o sininho também para receber as notificações dos vídeos. Vai lá que eu te espero. Foi? Obrigado. Nos vemos aqui semana que vem no SCB. Só coisas boas para você. Obrigado, viu? E até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.